Esse aqui é o rádio do Fabrício Lima. Ele comprou o rádio no Mercado Livre e pediu para poder entregar direto aqui no laboratório. Então eu vou ver como está o rádio, se chegou direitinho, se está tudo certo e poder qualificar o vendedor. O canivete não corta nem laranja, está vendo? É, o vendedor enviou uma caixinha, está vendo? Estou junto para poder proteger melhor a mercadoria. Estou junto. Estou junto. Estou junto. Estou junto. Estou junto. Então, vamos lá. Estou junto. Estou junto. Estou junto. Marquinha de mão suja, tá vendo? Mas... Mão suja mesmo Os acessórios estão aqui O cabo de força tá aqui O suporte do microfone tá ali também Aqui tá o microfone dele O SRA 158 Esse microfone é muito bom, eu gosto muito dele O único problema é que depois de uns anos o cabo começa a encher o saco Mas o microfone é muito bom Tem gente que não gosta, né? Gosto é uma coisa muito subjetiva Embordando a vanilletinha que não vale pra nada Aqui tá a cartinha de libertença, né? Tá pegando a adolescência O rádio não tem lacre Mas de qualquer forma Vou fazer os testes aqui nele Tem um arranhãozinho aqui, mas... Não sei se é problema O seu rádio, ele não é idêntico com o meu, não O meu rádio É meio de impaiô Mas... É a plaquinha que ele traz, né? Vamos ver aqui como tá o funcionamento dele E eu já te falo Eu vou usar o cabo de ligação do meu rádio Já tá instalado na fonte No lugar do seu cabo Do seu rádio, tá vendo? Vamos ver então O radião Ó! Vermelho, velho Esse rádio não era pra ser azul? Uai Uai Superstar Eu gosto muito do Superstar Eu não ligo dele ser vermelho Mas porra Olha pra ser azul, né? Vamos ver o que fala na caixa aqui Você tem que ver o que tá falando lá no... Lá no anúncio, cara Se é azul Ou se o anúncio tá dizendo que é vermelho Porque... Ou se não fala nada, né? Olha aqui Olha aqui O cara sabe que o negócio é vermelho O cara sabe que o negócio é vermelho Então... Como é que faz? Fazendo um teste aqui no equipamento O microfone original dele O rádio tá com defeito Nem de perto esse rádio É pra fazer isso Então... Vamos ver o que vai decidir o nosso nobre colega Infelizmente Tchau 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 Tchau